Bem-vindo ao estudo do Instituto Bíblico Voxer. Estudo nº 7, baseado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Olá, bom dia irmãos. Bem-vindos a mais um estudo do Instituto Bíblico Voxer. Hoje nós iremos estudar Mateus capítulos 5, 6 e 7. Bom dia, irmãos, graças e paz. Bom dia. Hoje nós vamos caminhar por três capítulos das Escrituras, porque nós temos diante de nós o conhecido, famoso Sermão da Montanha, o sermão chamado Sermão do Monte. Dentro do Evangelho de Mateus nós encontramos diversos sermões. Mateus é o evangelista que mais registrou em quantidade o número de sermões a respeito de Jesus. pronunciado pelo nosso Senhor Jesus. E nós temos dentro do Evangelho de Mateus, espalhado por todo o Evangelho, cinco sermões. Nós temos o primeiro bloco de sermão, que é esse aqui que nós vamos estudar hoje, que é Mateus no capítulo 5 até o capítulo 7. Nós temos o segundo bloco, que está exatamente no capítulo 10. o terceiro bloco de sermão, que é o capítulo 13. O quarto bloco, o capítulo 18. O quinto, que é o capítulo 24. Então nós temos cinco blocos de sermões dentro do Evangelho de Mateus. Mateus está apresentando o Messias em toda a sua carta, em todo o seu Evangelho. E através da profundidade desses seus discursos aqui, ele apresenta o Messias também. Alguns intérpretes fazem, tentam fazer a ligação desses cinco blocos de sermões com o Pentateuco. Supondo aí que cada bloco é referente a um livro do Pentateuco. Para quem não sabe, o Pentateuco é os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Os cinco primeiros livros escritos por Moisés, que é também conhecido como a Lei, a Torá. Então alguns estudiosos tentam fazer a ligação entre esses cinco sermões. Mas apenas uma suposição. Então com suposição os irmãos sabem o que nós devemos fazer. Esse primeiro sermão aqui, que está diante de nós, do capítulo 5 ao 7, Ele é o maior dos sermões pronunciados por Jesus dentro de Mateus. A maioria dos estudiosos acreditam que este não é um único sermão. A maioria defende que esses sermões foram pronunciados ao longo da vida de Jesus e Mateus os agrupou em vários temas dentro desses três capítulos aqui. Isso é comprovado pela maneira como aparecem as mudanças de assunto. De repente está falando de um assunto e de uma maneira bem drástica o assunto é mudado. Também quando nós olhamos para o Evangelho sinóptico que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver que Lucas relata esses sermões também em diversos contextos e de forma um pouco separada. Então por essa razão aqui, alguns defendem que o sermão da montanha não era um sermão único. Mas há outros que defendem também que sim, era um sermão único, que Jesus gastou horas ali para expor esse sermão na montanha. Então nós não temos ao certo certeza a respeito disso, mas nós temos diante de nós a palavra inspirada de Deus e nós vamos estudar nela. Nesse momento em que Jesus pronuncia esse sermão da montanha, que ele começa a pronunciar, Jesus está agora no ano chamado ano da popularidade, ou seja, o seu ano de ascensão. Nós sabemos que Jesus teve três anos de ministério e esse primeiro período é chamado popularidade. O que isso significa? Que Jesus estava popular, estava bem conhecido entre o povo, a multidão ia atrás dele, a multidão procurava ele, ele era aclamado pelo povo, ele era reconhecido até mesmo como rei. Então esse ano é o ano da popularidade do Messias. E ele está aqui no comecinho já do capítulo 5 de Mateus, nós vamos encontrar exatamente isso, que a multidão estava ali e ele começou a ensinar os seus discípulos. O que nós temos aqui? O que é, em poucas palavras, o sermão da montanha? Bom, nós estamos falando a respeito do Messias, que Jesus é o rei messiânico esperado, apresentado por Mateus. E agora no capítulo 5, 6 e 7, nós temos os estatutos do reino. Jesus está agora apresentando aos seus súditos o seu estatuto, o estatuto relacionado àqueles que fazem parte do seu reino. Então o sermão do monte traz de modo sintético o estilo de vida que o rei, que o rei Jesus, requer dos seus súditos, ou seja, dos seus discípulos. Ou seja, é totalmente voltado para os salvos e esse texto não se refere aos ímpios como é pensamento de alguns. Então, como eu já disse, Mateus ele prova a messianidade de Jesus através da profundidade do seu discurso dentro desses três capítulos que nós vamos estudar de maneira sintética. Nós não vamos estudar versículo por versículo, parte por parte. Nós vamos ler e nos aprofundar de maneira sintética. A responsabilidade dos irmãos ouvintes é ler o capítulo e apresentar a sua dúvida na outra sala e nós podemos então estar estudando mais profundamente esses três capítulos. Eu vou apresentar algumas partes apenas do capítulo 5, 6 e 7. É como nós já vimos, como eu já disse, o versículo 1 começa dizendo que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, ou seja, um monte, assentou-se, seus discípulos se aproximaram dele, então ele começou a ensiná-los, dizendo, daqui em diante Jesus começa a proclamar as bem-aventuranças, a famosa bem-aventurança. Aqui, abrindo um parênteses, alguns estudiosos também ligando Jesus a Moisés, eles mostram, olha, Moisés subiu no monte e recebeu o estatuto de Deus para o povo de Israel. Agora Jesus sobe ao monte e ele próprio, como sendo o próprio Deus, entrega os estatutos do reino aos seus súditos. Fecha parênteses, isso também é só uma especulação, só que para os irmãos terem esse tipo de conhecimento. E ele prossegue, então, dizendo as bem-aventuranças. E o texto do versículo 3 diz assim, Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós temos aqui diante de nós as bem-aventuranças que foram pronunciadas neste monte. Uma pergunta que é feita com relação aqui a esse texto, e uma dúvida levantada é, esse texto se refere a que tipo de pessoa? As bem-aventuranças, elas estão ligadas a todo e qualquer tipo de pessoas? Por exemplo, todos os puros de coração verão a Deus? Todos os pobres de espíritos pertencem ao reino? Todos os que choram, sendo crente ou ímpio, eles serão de fato consolados? Todos os humildes, eles vão receber uma terra por herança? Todo aquele que tiver fome e sede de justiça, será que ele vai ser satisfeito? Os misericordiosos, eles vão obter misericórdia? E às vezes há uma certa aplicação dessas bem-aventuranças a qualquer tipo de pessoa. Mas o texto não se refere a qualquer tipo de pessoa. Essas bem-aventuranças, esses bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, esses são os súditos do rei, os súditos do messias. E a prova disso é, no versículo 11 você vai ler, Bem-aventurado serão vocês. Vocês quem? Ele está falando aos seus discípulos. Vocês por minha causa ou insultarem, e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Quem são as pessoas que estão, quem são esses bem-aventurados que estão atrás desse texto? Os bem-aventurados são aqueles que são calunhados, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Portanto, esse texto só pode ser aplicado aos crentes. Uma dúvida que surge também é, Ah, eu sou uma pessoa bem-aventurada aqui porque eu choro, então vou ser consolado, sou chorão. Mas eu não sou tão humilde assim. Bom, isso está errado. Você não é a sua opção escolher um desses itens aqui para você falar, não, eu sou um desses, estou tranquilo. Todos esses itens, todas essas bem-aventuranças, ela diz respeito a todo o crente. Cada crente, ele tem que possuir todas essas bem-aventuranças. Tem que ser pacificador, tem que ser puro de coração, ele tem que ser misericordioso e por aí vai. Então, todas essas bem-aventuranças estão relacionadas com você, que é crente, que é discípulo, que é o súdito do Messias. Ok, irmão. Obrigado pela explicação. Vamos agora, então, a mais uma pergunta. Jesus aqui, ele se refere a seus súditos, chamando-os de sal. Como assim chamando-os de sal? O que significa isso? É complicado, né? Se chamar alguém de sal, hoje em dia, você está chamando no máximo de comida ou de alguma pessoa ardida, uma pessoa salgada. O que os judeus tinham em mente quando eles olhavam para a figura do sal? Sal, aqui Jesus está usando uma figura de linguagem. E para nós entendermos o seu significado, temos que entender o que os judeus pensavam a respeito do sal. O que significava o sal para eles? Se eu perguntar aqui para os irmãos, o que você pensa quando eu falo em sal? Você, obviamente, vai pensar em comida. Hipotinha salgada, uma comida bem temperadinha. Você vai lembrar em comida. Mas, nos tempos bíblicos, o sal, ele tinha três finalidades importantes. O sal, no seu valor primário, tinha a função de destacar o sabor dos alimentos, servindo como tempero. Ninguém gosta de comer comida sem tempero. Você gosta já de comer uma comida sem tempero? Olha, o tempo todo no Japão, ainda vou falar para você que o sal aqui é... Não é usado igual no Brasil, mas, mesmo assim, tem que ter o sal, né? O sal é fundamental. Tem que ter uma temperinha, aquela saladinha temperada, é uma delícia. Então, o valor primário do sal, e é o valor, e é a função que nós mais destacamos nos dias de hoje, é exatamente para os alimentos, para dar tempero, dar sabor aos alimentos. Então, a primeira finalidade do sal nos tempos bíblicos era dar sabor, exatamente como nós fazemos hoje. Mas, também havia uma outra finalidade. O sal, ele tinha a capacidade de preservação de alimentos. Ou seja, o sal, ele ajudava a conservar os alimentos. Lembrando que, naquela época, não existia geladeira. Eles não tinham como armazenar os seus alimentos. E o sal, então, ele tinha essa finalidade, também, de conservar os alimentos. Hoje, por exemplo, nós temos aí o bacalhau, a carne seca, que fica exposta ao ar livre, e ela não se decompõe, porque ela é usada, muita quantidade de sal nela, e o sal ajuda a preservar na sua destruição. E outra coisa que, também, nós temos que ressaltar, é que o sal, ele também tinha um poder terapêutico nos tempos bíblicos. Tanto é que nós temos o que nós chamamos de iodo, que nós usamos hoje, que é, também, extraído da química do sal, também. E o sal, se você teve essa experiência, se você derrubar um pouquinho de sal numa ferida que você tem, certamente, vai arder muito, você vai arder muito. Então, quando nós olhamos para o sal, nós vemos essas três finalidades. E nós devemos aplicar essas três finalidades a nós. O que Deus quer? O que Jesus quer a respeito dos seus suídos? Que eles sejam como sal. Ou seja, que nós devemos destacar, dar sabor à sociedade que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade totalmente amarga. Nós devemos fazer com que a convivência na sociedade se torne algo mais saboroso, mais agradável. E no quesito de preservação, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo está podre, o mundo está apodrecido, o mundo fede. E nós, como sal, nós devemos ajudar a preservar o mundo dessa total degradação, desse apodrecimento. E nós, como sal, dentro desse mundo. Lembrando que o mundo é uma ferida aberta. O mundo está doente, está podre. Nós devemos incomodar o mundo, fazendo arder as suas feridas. Então, quando Jesus chama os discípulos de sal, ele está olhando para essas finalidades aqui. E ele tem sabor, ele preserva e faz arder. No versículo 14, Jesus segue dizendo, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, nós temos nesse texto agora Jesus fazendo uma referência aos discípulos. Ele havia chamado, ele usado uma figura de sal. E agora ele usa a figura da luz. Vocês são a luz do mundo. E a luz do mundo, a luz é feita para quê? A luz é feita para iluminar. Você não pode pegar a sua lâmpada e colocar um balde tampando a luminosidade dela. Então, ela perde o seu real sentido. E é isso que Jesus está falando. Vocês são luz. Vocês têm que iluminar. Vocês têm que brilhar diante dos homens. Vocês devem iluminar todas as obras para que o Pai de vocês sejam glorificados. Ok. Depois dessa explicação, acho que todos nós iremos querer ser sal e luz para o mundo, não é verdade? Próxima pergunta. No versículo 13, Jesus disse que o sal que não presta serve para ser pisado pelos homens. Como assim? Na minha casa o sal que não presta, eu jogo ele no lixo, né? Eu não fico pisando nele. Será que eu devo jogar o sal pelo chão da minha casa? Minha esposa vai pisar nesse sal? O que Jesus quis dizer com isso? Pois é, João. Esse texto aqui, às vezes a gente nem presta atenção, mas é estranho, né? Eu me deparando com esse texto, por que que joga o sal no chão para pisar nele, né? Ninguém faz isso, né? Na nossa sociedade, se você tem um sal embolorado, o que que é óbvio você fazer? Você vai jogar no chão da sala? Você vai sair jogando no quintal? De maneira nenhuma. Você vai jogar no lixo. O que que Jesus está fazendo aqui? Naquela época lá, eles faziam a colheita do sal, eles represavam a água do mar em uma espécie de piscina, né? Uns tanques, e aquela água era evaporada, depois de um tempo ela evaporava com a alta temperatura do sol e com isso ficava o sal. Depois havia todo o processo de purificação do sal, etc e tal. Mas, às vezes, aquilo era misturado com barro, com lama e aquele sal, ele era contaminado. E, dessa forma, o sal, ele não prestava mais para o uso doméstico, não precisava mais para uso nenhum. E o que que eles tinham que fazer com esse sal que não prestava? Eles tinham que jogar fora. Só que não era apenas um potinho de 800 gramas de sal que você comprou no mercado. Era uma quantidade enorme de sal que você tentava ali recolher. E o que vai fazer, então, com esse sal que não presta? Vai jogar fora. Só que vai jogar fora aonde? Onde é que se jogava esse sal que não prestava? Vai jogar no seu quintal? Não, de maneira nenhuma. Eles não iam jogar no seu quintal, porque no seu quintal, naquela cultura, naquela época, o quintal, ele era usado para plantações. Cada indivíduo, ele plantava para o seu próprio alimento e também para sobreviver. Vendia, dependia do comércio desses alimentos aqui. Então, era loucura ele jogar esse sal no seu próprio quintal. Se ele fizesse isso, não nascia mais nada. O solo ficaria infértil. Então, o que que se fazia com esse sal? Eles faziam duas coisas com esse sal. Se morasse perto do templo, esse sal, então, era levado ao templo e jogado ao pátio, jogado no chão do templo, para dar mais aderência, para ficar menos escorregadio o chão. Mas, se você morasse longe do templo, o que que você fazia? O que era recomendável? Nós já vimos que não era recomendável jogar no seu quintal. Então, eles faziam o quê? Porque jogavam nas ruas, nas vias. Isso ajudava na pavimentação, porque evitava que nascesse grama e caia num lugar que não haveria problema de se tornar infértil. Então, a ideia é essa. Jesus está falando, ó, se vocês perderem o real sentido da existência de vocês, que é dar sabor, que é preservar o mundo, vocês não prestam, vocês não servem para nada, vocês não são dignos de estar dentro desse reino. Vocês servem para ser jogado nas ruas públicas, onde os homens passam e pisam. Ninguém, quando está passando e vê um sal no chão, desvia. Ó, tá tindo o sal, vamos desviar que tem um salzinho, coitado. Não, os homens ignoram que o sal esteja ali no chão. Então, a ideia do texto é exatamente essa aqui. Ok. No versículo 14, Jesus diz que os discípulos são a luz do mundo. Mas em João, capítulo 9, versículo 5, Jesus diz ser a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem de fato é a luz? Jesus ou nós? Pois é, nós temos aí essa citação de João 9, versículo 5, Jesus dizendo, Eu sou a luz do mundo. Mas aqui em Mateus, Jesus disse, os discípulos é que são a luz do mundo. Quem é então essa luz? Jesus ou os discípulos? O que nós temos como resposta é que tanto Jesus como os discípulos, ambos são a luz do mundo. Nós temos em Jesus a luz primária. Um exemplo bem simples para usar para os irmãos entenderem é a lua e o sol. A lua, ela é refletida, nós podemos ver a luz porque ela recebe a luz do sol e ela reflete na terra. Então, nós podemos usufruir também da luz da lua, certo? No dia de lua cheia, você percebe que fica mais claro e a terra fica mais clara. Só que a lua em si mesma, ela não pode produzir luz, ela não produz luz. Ela está refletindo a luz de um outro ser, de um outro astro chamado sol. Nós, então, somos como a luz, a lua. Nós apenas refletimos a luz da verdadeira luz que é o nosso Senhor Jesus. Então, em certo sentido, nós, os discípulos, também somos luz. Porque nós refletimos a luz do nosso Senhor Jesus, que é a própria luz. No versículo 17, seguindo o texto aqui, Jesus agora diz, Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumpre. Digo-lhe a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se conta. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que o dos menores ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois, lhes digo, e se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres à lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ok, então o que isso significa para nós? Será que Jesus veio para por fim na lei de Moisés? É isso que ele quis dizer? Se nós olharmos para o versículo 17, Jesus vai responder isso aqui, dizendo, eu não vim abolir, eu não vim acabar por fim a lei de Moisés, a lei e os profetas, eu vim cumprir. O que acontece aqui é que nós temos uma confusão quando nós nos deparamos com esse assunto. Eu já ouvi já algumas pessoas, pregadores, afirmar que Jesus quebrava a lei. Olha, a lei foi dada a Moisés, mas Jesus quebrou toda a lei. Não, isso está errado, isso não é verdade. Jesus disse, ele mesmo disse, eu não vim abolir, eu não vim acabar com a lei, eu vim fazer o quê? Eu vim cumprir toda a lei. Então nós temos confusões a respeito deste assunto. A primeira confusão que há aqui é a respeito de tempo. A confusão a respeito de tempo. Durante a vida de Jesus aqui na Terra, ele guardou pessoalmente a lei de Moisés. Se você observar no capítulo 8, Jesus depois de curar um leproso, capítulo 8 de Mateus, que nós vamos estudar na próxima semana, Jesus cura um leproso, e o que ele faz? Ele ordena que ele se apresente ao sacerdote. O que Jesus está fazendo? Jesus está mandando esse leproso cumprir a lei. Todo leproso, quando alguém se encontrava com lepra ou suspeita de lepra, era apresentado ao sacerdote. O sacerdote dava o diagnóstico, descobrindo que ele era realmente um leproso. Este cidadão era afastado do arraial, ficava do lado de fora. Passado o tempo, se ele não morresse ali isolado, e ele se sarasse, se curasse, então o que ele deveria fazer? Se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote dava o aval, olha, você está curado e de fato pode fazer parte da sociedade. Isso fazia parte da lei, isso era uma ordenança, um mandamento da lei. E Jesus, depois de curar o leproso, não falou para ele, beleza, vai para sua casa, está tudo tranquilo. Não, se apresente ao sacerdote. Se você observar também, Jesus foi apresentado no templo, quando ele tinha oito dias de idade. Isso também era algo relacionado com o cumprimento da lei. Ali nós vemos que ele foi circuncidado, e ele também foi apresentado no templo, e foi apresentado um sacrifício pelos seus pais ali também. Nós não fazemos isso. Ou seja, Jesus estava cumprindo toda a lei judaica. Nós vemos também em João 7, 10, Jesus participando de uma festa judaica. Em Mateus 26, 19, ele está comendo o cordeiro pascual. Então, Jesus, se você analisar, ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu também a lei. Ele não quebrou a lei. A lei, isso seria algo muito incoerente. Porque o próprio Deus deu a lei. E agora o próprio Deus quebra toda a sua lei. Ou seja, ele tira o valor que ele atribuiu à lei. Isso seria algo incoerente. Então, o que Jesus veio fazer, ele veio cumprir no nosso lugar. Nós não fomos capazes de cumprir um único item da lei. Jesus veio e cumpriu toda a lei no nosso lugar. Por isso, ele é o nosso substituto perfeito. Mas, uma segunda conclusão que há a respeito disso, é sobre o tipo de lei que está se falando. Às vezes, nós vemos Jesus condenando algum tipo de lei, ou até mesmo, às nossas vistas, parece estar quebrando algum tipo de lei. E nós falamos, nossa, ele está quebrando a lei de Deus. Ele está quebrando. O que você tem que fazer? Você tem que tomar cuidado, porque existia a lei de Moisés, mas existia também aquela lei que os fariseus criaram. Lembra que nós estudamos isso na primeira aula? Que os fariseus criaram um sistema de leis com mais de 613 itens. Lembram disso? E esses 613 itens, eles eram acréscimos à lei de Moisés. E Jesus, às vezes, muitas vezes, estava combatendo esses itens da lei, ou, às vezes, ele estava combatendo a má interpretação que os próprios fariseus davam com relação à lei. Por exemplo, no sábado, quando Jesus cura ao sábado, Jesus realiza milagres no sábado, para os fariseus, Jesus estava quebrando a lei. E Jesus não. Vocês é que interpretaram a lei, o sábado, de maneira errada. O sábado foi dado para o homem, não o homem para o sábado. Então, ele reinterpreta a lei, porque os fariseus tinham interpretado de maneira errada. Então, nós temos que ter esse detalhe, essa atenção ao olhar para o texto que, aparentemente, nos mostra Jesus quebrando a lei. Ele não está quebrando a lei. Ou está combatendo o farisaísmo com os seus itens, 613, ou está dando a real interpretação da lei de Moisés, que foi mal interpretada pelos fariseus. Mas, ainda há uma outra confusão em cima desse assunto. A confusão é a respeito dos aspectos cerimonial da lei. Por exemplo, nós não fazemos mais sacrifício. Então, nós estamos desobedecendo a lei? Nós estamos quebrando a lei, porque nós não fazemos sacrifício? A lei diz que nós deveríamos fazer sacrifício. E nós temos que sacrificar animais para o perdão dos pecados. E nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? A confusão se dá por não entenderem que os aspectos, observem, os aspectos cerimoniais da lei, esses, sim, foram cumpridas por Cristo na cruz. E dentro desse aspecto, nós, então, estamos livres de cumprir as exigências dos aspectos cerimoniais. Como, por exemplo, sacrifícios, as festas mesmo judaicas, os calendários, as vestimentas, etc. Nós não precisamos cumprir os aspectos cerimoniais da lei, porque todos eles foram cumpridos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, temos que abrir um parênteses aqui. Quando nós olhamos para as escrituras do Novo Testamento, nós vemos que os crentes, os cristãos, eles estão isentos. Eles estão livres dos atos cerimoniais do Antigo Testamento. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Mas o que nós vemos hoje é que os crentes modernos estão voltando à Velha Aliança, estão voltando ao Israel Antigo. Se você observar dentro das igrejas hoje, algumas igrejas realizam as festas judaicas como sendo um mandamento, uma ordenança. Eu já tive até o desprazer de participar disso aqui. Tem as festas chamadas Festa Barbaracá, Bar Mitzvah. Essas festas são festas judaicas. E algumas igrejas, elas comemoram essas festas como sendo um mandamento de Deus para o povo. O povo tem que cumprir essas festas, festividades, senão a pessoa adolescente, nessa comemoração de aniversário, então ela fica aí sem a bênção do Pai. E isso aqui é puro misticismo judaico. Há também aquelas igrejas que nós vemos tocando chofar. Há igrejas que trazem a Arca da Aliança para o Dentro do Púlpito, candelabros, e eles acham que ficam mais espirituais, mais bonitos, mais espirituais mesmo. A mesma ideia que eles têm a respeito disso é que eles se tornam mais santos. Isso tudo é uma grande bobeira. Nós não devemos trazer elementos do templo para dentro da igreja. Há também aqueles que chamam os músicos de levitas. O Joel toca a bateria, ele é levita de maneira nenhuma. Ele nem é descendente da tribo de Levi, nem é judeu. Ele é meio que baiano, com cearense, ele é misturo de tudo, ele não tem nada a ver com essa raça aqui, com os judeus. Mas aí os crentes chamam aí os músicos de levitas, e isso não tem respaldo bíblico. E um que vocês estão acostumados a ver também é chamar o púlpito de altar. Essa ideia também está presente, o pastor é o sacerdote. Essas coisas nós devemos evitar, nós devemos excluir do nosso meio, porque as cerimônias foram cumpridas em Cristo, e não tem espaço dentro do culto cristão. Ah, sim, já que o irmão tocou nessa questão dos levitas, existem igrejas que fazem até um curso chamado curso de levitas, hoje em dia, para os músicos, futuros músicos. Pode ter um curso para os músicos, né? Não há problema, você dá uma orientação, chamar os músicos, dá uma orientação como é que eles vão se portar no culto. Geralmente o pastor tem essa incumbência, ou até mesmo o líder experiente do louvor, ele tem essa incumbência de estar ensinando. Só que é errado chamar de levitas, né? Não existe o curso de levitas. O que o pastor tem que fazer é orientar os seus músicos a respeito do conteúdo da música, da letra, que tipo de letra deve ser cantada, qual é a finalidade do louvor, né? O louvor não é o pop star, o que eles pensam é que eles são os levitas, vão lá, fazem um showzinho deles e depois saem da igreja e ficam lá fora no culto conversando, não participam mais do culto. Então o pastor tem que ter cuidado com todos esses elementos por detrás. Esse título levita faz com que o orgulho já aumente, né? Ou seja, uma classe especial dentro dos irmãos que está servindo na música, né? Os levitas não tinham somente a responsabilidade de música. Eles também tocavam, eles também tocavam as músicas no templo. Mas essa não era a única responsabilidade. Eles tinham que cuidar, limpar, lavar o templo. Então, Joel, se você quiser chamar um levita, um irmão de levita, então dá para eles as obrigações também. Fala para ele, a partir de hoje é você que vai limpar o templo para ver se ele quer participar. Meu passarinho é teólogo, que está querendo também dar o seu espetáculo aqui. Então, é lamentável esse tipo de título dos judeus para os cristãos, mas isso está sendo algo muito comum. Sabe o que é legal? É legal que nós, ao olharmos para a Bíblia, se nós ficássemos somente com a Bíblia, nós abandonaríamos facilmente todos esses pensamentos erróneos. Veja aqui o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei era que condenava os homens. Então, Cristo, fim da lei, Cristo cumpriu a lei, o fim da lei, então é Cristo. Então, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei que foi cumprida por Cristo me libertou da lei da morte, do pecado. Porque aquilo que a lei fora incapaz de dizer, por estar enfraquecido pela carne, ou seja, a lei era incapaz de fazer, de salvar, Deus o fez enviando o seu próprio filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei, observe que as exigências eram justas, porque era do Deus justo, para que essas justas exigências da lei fossem plenamente, olha a palavra aí, grifa, era plenamente, ou seja, completamente satisfeitas em nós, para que não vivamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a morte de Cristo na cruz foi o cumprimento das justas exigências da lei, e ela foi plenamente cumprida em Cristo. Então, não cabe, não é coerente o cristão querer voltar para a lei, é como se ele estivesse negando a morte de Cristo, é como se ele estivesse rejeitando o que Cristo fez na cruz, porque Cristo, exatamente a morte dele, nos livrou dessas exigências da lei. Então, trazer rituais, trazer aspectos judaicos para dentro do culto, isso está errado e deve ser rejeitado por todos nós, os crentes. Ok, muito obrigado, irmão, pela excelente explicação. Vamos, ok, mais uma pergunta. Isto significa, então, que nós estamos livres de cumprir a lei, certo? Está certo isso? Então, a coisa ficou mais fácil para os cristãos que para os judeus, né? Já que nós precisamos mais cumprir essas leis, né? É, se nós observarmos, parece, né? A grosso modo que ficou fácil agora, porque se o fim da lei é Cristo, e Cristo cumpriu toda a lei, então nós não devemos cumprir toda a lei mosaica. E ficou fácil, então, para nós. Então, vamos responder lendo o versículo 21 em diante aqui, e eu vou ler alguns trechos aqui, e nós vamos ver que, de fato, a coisa não ficou fácil, não. A coisa, vamos assim dizer, ela continuou, e às vezes até ela se ampliou. Jesus, ele vai dar a interpretação da lei para nós, e nós vamos observar aqui. Ele estava corrigindo, lembrando sempre um compensamento errôneo dos fariseus. Então, observe o versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Isso está lá na lei. Todo mundo sabe, os dez mandamentos, o êxito do vírus. Aí Jesus diz, quem matar está sujeito a julgamento. Está lá na lei isso. Olha o que Jesus diz. Mas, eu lhes digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Observe que na lei de Moisés, você era sujeito a julgamento quando você matava apenas. A lei condenava quem matava. Jesus está falando que qualquer que se irá, olha a interpretação, esse estará sujeito a julgamento. Então, observe aqui que a coisa não ficou mais fácil nesse versículo. O versículo 26 segue dizendo. Vocês ouviram o que foi dito. Não adulterarás. O que é adulterar, João? Na lei. Você imagina. O camarada que é casado lá, ele vai lá e tem um caso com outra mulher fora do seu casamento ali, né? Ok. Isso é adulterio, né? O ato sexual ilícito com outra mulher. Olha o que Jesus disse. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adulterio com ela no seu coração. Então, a lei dizia que o adulterio era você se deitar com outra mulher. Aqui Jesus está falando. Olha, o fato de você cobiçar uma mulher, isso também constitui em adulterio. Versículo 31, ele diz. Foi dito. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe a certidão de divórcio. Isso está lá na lei de Moisés. Moisés deu a carta de divórcio, né? Ele ensinou isso. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada também estará cometendo adultério. Na lei mosaica e depois dentro da tradição dos judeus, dos fariseus, eles tinham o costume de divorciar das suas mulheres por qualquer razão. Se a mulher fizesse uma comida destemperada, isso já era motivo para divórcio. Então, qualquer coisa que a mulher fizesse, a mulher então era deixada de lado e ela recebia a certidão de divórcio. Essa é a interpretação que os fariseus deram. Jesus falou assim, não, não, isso está errado. Qualquer que se divorciar de sua mulher, exceto, ou seja, qual é a única razão que é aberto para o divórcio? No caso de adultério, no caso da imoralidade sexual. Mas quem casar-se com ela, com a mulher, que você se separar, também estará cometendo adultério. Porque se casar com a divorciada vai cometer adultério também. Então nós temos aqui um apertar do cerco. O divórcio era dado na antiga aliança e os fariseus pioraram a situação e inventaram mais leis em cima disso aqui. E Jesus está falando, olha, exceto por imoralidade sexual. Nós não estamos incentivando o divórcio de maneira nenhuma. Mas aqui a única exceção é no caso de imoralidade sexual. Se o caso o cônjuge quiser, né? Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Isso também está lá. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir a face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, observa aqui que Jesus está estreitando ainda mais a lei na sua interpretação. Então, a coisa não é tão fácil assim. Não ficou mais fácil. Aparentemente, nós falamos, ficou fácil. Nós não cumprimos a lei. Nós não cumprimos no que diz respeito às leis cerimoniais. Mas os princípios por trás de toda a lei. O princípio é santo. E ele é exposto aqui no Novo Testamento por Jesus. Versículo 43 diz. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo. Ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem para que venham a ser filho do Pai que está nos céus. Esse é o versículo mais difícil. Amar os nossos inimigos, aquele que nos odeia. Mas Jesus disse para nós amarmos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Foi dito isso. Mas Jesus disse. Não ame também os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Pera aí irmão. O que você quer dizer com isso? Vocês ouviram o que foi dito como está descrito no versículo 43. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A Bíblia mandava o povo odiar os inimigos. É isso que você entende aqui? Se nós observarmos e entendermos que a Bíblia dizia que deveríamos odiar os nossos inimigos. Então Jesus está contrariando a lei. Então vocês devem amar. O que está acontecendo aqui é que Jesus não está citando a lei de Moisés. Como eu disse um pouquinho acima, nós devemos nos apegar a alguns detalhes e saber separar se Jesus está falando da lei de Moisés ou se está falando da lei dos fariseus, daqueles itens que eu mencionei acima. Você pode procurar por toda a Bíblia. Você não vai encontrar na lei espaço para odiar os seus inimigos. Eu vou até citar um trecho da lei que está em Levíticos 19 e 18 que diz assim Não procurem vingança nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Veja que o próprio Deus no Antigo Testamento, ele manda nós não procurarmos vingança, não guardarmos rancor contra ninguém. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmo. Então Jesus, quando ele disse, vocês ouviram o que foi dito? Foi dito por quem? Foi dito pela tradição dos fariseus. Não foi dito por Moisés, não foi dito pelos profetas, não foi dito, não está escrito isso na lei. Você pode procurar aqui. Então a tradição dos fariseus é que está em jogo aqui. Nós temos agora o capítulo 6 diante de nós. E nós vamos tecer algum detalhe aqui. O capítulo 6, nós não vamos abordar muitos assuntos dentro dele, porque dentro dele nós temos a oração do Pai Nosso. Nós temos também a questão do jejum, mas nós já tratamos do jejum no estudo anterior. E nós não vamos tratar de novo desse assunto aqui. Então você pode voltar aos seus estudos e rever novamente a questão do jejum. Você passa, você está abençoado ali. Aí eu vou cantar agora, levita agora. Vou sacrificar ele na altar. O capítulo 6, do versículo 1 em diante, diz assim. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Nesse versículo 2 nós temos aqui a questão das trombetas e há duas ideias por trás dessa menção das trombetas. Pesquisando aqui, alguns estudiosos acreditam que os fariseus tocavam literalmente trombetas quando eles davam esmolas. Eles queriam, por exemplo, eles tinham lá uma grande quantidade de dinheiro. Lembrando que eles eram ricos, os fariseus, geralmente saduceus, eram muitas pessoas ricas para poder entrar nesse partido. E eles queriam dar esmolas. E como é que era feita essa doação de esmola? Você chegava lá escondido, secreto e entregava o dinheiro? Não. Eles tocavam trombetas e os pobres sabiam que ali a esmola está chegando. Eles todos saiam correndo atrás dos fariseus, dos saduceus, ou mesmo dos judeus comuns, para receber essas esmolas. Só que os fariseus faziam isso não simplesmente para anunciar aos pobres que eles estavam dispostos a dar a sua oferta, a sua esmola. Eles faziam isso com a ideia de se aparecer. Eles queriam mostrar para o povo, olha, eu estou dando esmola. A minha justiça, a minha justiça de obra, a minha obra de justiça está aqui, eu estou fazendo. Era essa a ideia que estava por trás do texto. Também há alguns estudiosos que afirmam que o gasofilácio, ou seja, aquele ofertário do templo, aquela caixa que você deposita a oferta, que é chamada de gasofilácio, tinha o formato também de uma trombeta. Era um desenho parecido com uma trombeta. E quando eles anunciavam, davam suas molas, eles anunciavam isso com trombeta, ou seja, eles jogavam as moedas para fazer barulho no final da área do gasofilácio. Essa segunda ideia é um pouquinho fraca, ela não tem muita sustentação. A primeira, ela é mais coerente com o que o texto está dizendo. Anunciam isso com trombeta, com trombeta, ou seja, quando eles vão dar esmola, eles estão anunciando com a trombeta. O instrumento trombeta está com eles no momento e não tem menção de gasofilácio aqui. E Jesus segue ensinando isso. Mas quando você der esmola, ou seja, Jesus não falou que nós não devemos dar esmola. Ela diz, quando vocês der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita. O que isso significa? Significa que você não deve anunciar, pronunciar publicamente de forma para que as pessoas vejam que você está fazendo algo. O versículo 4 diz, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Em segredo, se você quer contribuir, você quer ajudar alguém, você deve fazer isso em segredo e não anunciar. Por quê? Porque o pai que vê em segredo, é ele quem vai recompensar você de alguma maneira. Você não deve dar pensando em receber recompensa. Mas o pai vai te recompensar de alguma maneira. E nós, então, temos a oração do Pai Nosso logo em seguida. E eu não vou ler a oração do Pai Nosso. Os irmãos vão ler isso em casa, no capítulo 6 de Mateus. Logo no início do capítulo 6 aqui, nós vamos ver a respeito aqui da oração. Jesus aqui, ele está condenando a oração pública, já que ele disse para nós fazermos isso em secreto e tal. Não, Jesus não estava condenando a oração pública de maneira nenhuma. O que ele estava condenando era a autoexaltação dos fariseus. Eles faziam as orações em pública, a prática das obras de justiça, como nós vimos, as esmolas. Eles até tocavam trombetas. Eles gostavam de ficar nas praças públicas, orando em voz alta. Nós vamos ver também, dentro desse mesmo capítulo, a questão do jejum. Que eles faziam com que a sua face demonstrasse que eles estavam fazendo jejum. Jesus disse, ó, lave o rosto, cubra a cabeça. Não demonstre aos outros que vocês estão fazendo isso. O que Jesus está fazendo é exatamente condenando o que é errado. Isso não significa que ele está condenando a oração pública. Ela pode ser feita, sim, desde que nós não nos enquadramos nesses princípios errôneos dos fariseus. Ou seja, desde que a sua oração em pública não seja uma demonstração diante dos homens. Há pessoas que, mesmo fazendo as orações, que é algo espiritual, mesmo assim a sua natureza pecadora, ela toma a frente e a pessoa faz aquelas orações tentando ali demonstrar a sapiência, a sabedoria. Isso não deve estar diante de nós. Nós devemos tomar cuidado com isso. E a oração pública, se você evitar esses moldes aqui dos fariseus, você pode fazer perfeitamente. Ok, obrigado, irmão. Já que estamos falando de oração, aqui no versículo 5 nós ainda encontramos a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Nós devemos repetir essa oração do jeito que ela está escrita ali no capítulo 5 de Mateus? Pois é. Vamos lá, então, ler esse Mateus capítulo 5. É isso. Deixa eu abrir aqui a Bíblia aqui. Fechou? Essa pergunta é interessante, né? Será que nós devemos ficar, então, repetindo a oração? Olha, Jesus tem aqui diante de nós uma oração. E a única oração que ele está ensinando aqui, nós já fazemos, é essa. Então, nós devemos, durante todo o nosso dia, nosso tempo, fazer essa oração. Vou dormir? Pai Nosso. Acorde para tomar um cafezinho? Pai Nosso. Tudo que eu vou fazer? Pai Nosso. Será que eu devo proceder dessa maneira? Por que Jesus pronunciou essa oração? E se você observar, é uma oração bem curta, né, Jão? Uma oração pequena e curta que Jesus fez. Aí é fácil orar assim. É fácil. O que Jesus estava combatendo por trás daqui, como eu disse, era o pensamento dos fariseus. Eles, quando iam nas praças públicas, eles gostavam de fazer aquelas orações cumpridas, aquelas orações longas. E eles repetiam aquilo, ficavam repetindo, repetindo aquilo na praça pública, para se mostrar aos homens. E eles acreditavam que, por fazerem essas vãs repetições, eles eram escutados. Então, Jesus está combatendo isso aqui e fala, não, 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 eu vou ensinar vocês a orar. A oração de vocês deve ser assim. E ele cita, então, a oração do Pai Nosso como um modelo, um modelo a ser seguido por nós. Veja como Jesus começa o versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Veja como os hipócritas gostavam de orar. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Ou seja, eles ficavam nas esquinas e em pé. Por quê? Afim de serem vistos pelos outros. Então, os fariseus oravam dessa maneira. Os hipócritas, os saduceus. Afim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ou seja, a glória dos homens, né? Agora Jesus vai ensinar. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu Pai que está em secreto. Ou seja, puja dessas aparições públicas, desse demonstramento de piedade diante dos homens. Faça isso em secreto. Então, o Pai que vem em secreto recompensará. E quando orarem, observe agora aqui a resposta que Jesus vai dar a vocês. Ou seja, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Ou seja, Jesus não quer que a gente fique repetindo essa oração. Ele disse, ó, ficar repetindo a oração é coisa de pagão. E agora ele cita uma oração. É óbvio que ele não quer que nós ficamos repetindo essa oração. Ele não quer isso. Ele não deseja que nós repitamos essa oração o tempo inteiro. Porque ele mesmo disse, não fiquem fazendo isso como fazem os pagãos. Repetição de oração é coisa de pagão, não de cristão. Os pagãos pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Quando vocês orarem, orem assim. E aí então ele segue dando o Pai Nosso para os seus discípulos, ensinando a eles. Então fica evidente que a oração do Pai Nosso é apenas um modelo a ser seguido. É um modelo que Jesus usou para quebrar a tradição dos fariseus. De se apresentar, de orar em público para se aparecer. De ficar repetindo, achando que vão ser ouvidos. E Jesus está falando, não, não, você não deve ficar repetindo. Você não deve fazer essas orações longas que não chegam a lugar nenhum. E que é simplesmente para se aparecer em público. Você deve orar dessa maneira. Então trata-se apenas de um exemplo dado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, depois dessa explicação. Eu creio que todos nós agora vamos entender a maneira como nós devemos orar. Certo? Sem vãs repetições. Bom, vamos agora para a próxima pergunta, nesse capítulo 6. Ajuntar riquezas é pecado? Porque no versículo 19 diz para não ajuntarmos tesouros. Vamos dar uma interpretação do Chaves aqui. O tesouro é o Kiko. Isso não enche de Kiko no céu. Bom, ajuntar riquezas não é pecado. Nós não temos parâmetro para afirmar que ficar rico é pecado. O crente pode ficar rico? Sim. O crente até pode ficar rico. Se você observar, Sansão, Salomão, foi um rei riquíssimo. Davi era rico. Se você observar, Jó era rico. Você vai ver alguns homens nas escrituras que eles eram dotados de riqueza. Então, ser rico não é sinônimo de pecado. O que nós temos que atentar é por que nós queremos ficar ricos. Por que nós desejamos ajuntar riqueza? Se a intenção do nosso coração em ajuntar riqueza for pecaminosa, aí sim, ajuntar riquezas é pecado. Do contrário, não é pecado. O que nós não podemos fazer é viver a nossa vida aqui na Terra, como se esta fosse a única vida vivida. E em torno disso, nós vivemos desesperadamente, tentando ajuntar riquezas, tentando ajuntar dinheiro aqui para viver bem nessa Terra. Se nós vivemos com o coração preso ao dinheiro, o próprio texto lá, o contexto disso aqui, diz, olha, não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a um ou despreza o outro e está falando ali de mamão, do Deus do dinheiro. Então, observe que você pode ser rico, sim, desde que a riqueza não se torne o seu senhor. O que isso significa? Que a riqueza, quando ela se torna o seu senhor, você vive em função, em prol da riqueza. Você já não se importa mais com as outras coisas. Você simplesmente se importa com as suas riquezas terrenas. E isso faz com que mamão seja o seu tesouro, o seu senhor aqui na Terra. Nesse aspecto, é pecado. Se o seu objetivo em ficar rico não é esse, se você está trabalhando e você consegue arrumar um serviço bom, e esse serviço te proporciona meios de você enriquecer, não há problema, desde que o dinheiro não se torne o seu senhor, desde que não atrapalhe a sua vida cristã. Ok, irmão. Bom, no fimzinho do capítulo 6, a partir do versículo 33, o versículo 33 diz assim. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É isso mesmo? Como é que é, já? O que você falou do versículo? Lê de novo esse versículo aí. O que você falou? Ok, busque, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então eu devo buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas à minha vida. É isso mesmo? Olha, Joel, você está na classe dos herédias mesmo, hein? Você comeu uma parte do versículo, só que você não está único nessa aqui. Eu já vi muitas publicações no Facebook, e eles publicam exatamente do jeito que você falou. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nossa, com base nisso aqui, eu posso ficar tranquilo, então, que Deus vai me acrescentar todas as coisas. Eu vou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E tudo que eu quiser, que vai me ser acrescentado. O texto diz, todas as coisas. Só que você comeu uma parte do texto, uma palavra aqui do texto. O texto diz, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vixe, agora complicou, hein? Agora complicou, agora nós precisamos descobrir quais são essas coisas. Se você voltar um pouquinho nas Escrituras, você vai perceber que ele está falando das preocupações da vida. Não se preocupe com o que há de comer, com o que há de se vestir, com o que há de beber. Não se preocupe com essas coisas simples, essas coisas básicas para o dia a dia. Essas coisas vão ser acrescentadas a vocês, se vocês buscarem o primeiro reino de Deus. O que ele está dizendo? Não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar vestimenta para você. Ele vai cuidar de você nessas coisas aqui. Não está falando que vai te dar uma BMW, como diz os teólogos da prosperidade. Não sei nem porque eu chamo eles de teólogos, porque eles não são. Mas os operários da prosperidade, eles dizem que Deus vai dar todas as coisas, baseado também nesse texto aqui. O texto não está dizendo isso. Está falando que as coisas básicas, elas vão ser dadas por Deus para nós. Ah, sim. Agora, com mais essa palavrinha acrescentada e essas coisas, agora se ficou fácil de compreender. Não é verdade? Bom, vamos então agora começar o capítulo 7. O capítulo 7, dando um pulo grande, e nós já vamos encerrar aqui no capítulo 7. E lembrando que os irmãos têm que ler todo o capítulo. Nós pulamos bastante coisa, vocês devem ler. E, obviamente, vai surgir dúvidas e você deve fazer sua pergunta. Xavi. Olha, meu texto aí. Ok, vamos ler então. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Julgamento temerário. Com base nesse texto aqui, o Joel está querendo perguntar aqui para nós, se nós não podemos fazer julgamento. Certo, Joel? Ah, sim. Verdade. Já que o versículo começa dizendo, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Será que então nós não podemos fazer absolutamente nada? Tudo que alguém disser, eu não posso julgar? Porque, afinal de contas, quem sou eu para julgar essa pessoa? Essa é uma compreensão bem equivocada desse texto aqui. E, infelizmente, muitas pessoas, muitos irmãos, acabam usando esse texto aqui para se esquivar da sua responsabilidade como cristão. Às vezes, dentro da igreja surge algum pecado, algum irmão em pecado, e esse irmão está ali obstinado em seu erro e pecado. E o irmão fala, não, eu não vou falar nada, porque quem sou eu para julgar esse irmão? Às vezes, tem um líder espiritual na igreja, um pastor, está à frente do trabalho, e ele está tendo atitudes equivocadas, atitudes erradas, até mesmo pregando heresias. E você sabe disso, você vê que isso está errado, mas você fica com medo, você diz, não, eu não vou julgar, eu não posso julgar. Isso está errado. O texto não está tratando desse tipo de julgamento. Nós devemos julgar? Sim, nós devemos julgar. O que nós devemos evitar é o julgamento que Jesus ensinou aqui nesse texto. Que julgamento que Jesus ensinou no capítulo 7 de Mateus? O julgamento temerário, ou seja, o julgamento precipitado. Esse julgamento aqui nós devemos evitar. O que é isso? Se você observar o próprio contexto, ele vai falar assim, você quer tirar um cisco do olho do teu irmão, mas há uma trave no teu olho. Que tipo de julgamento é esse? Aquele julgamento em que você se encontra numa mesma situação, você está cometendo o mesmo erro de uma maneira mais grave, e você quer, então, corrigir o seu irmão? Isso é um julgamento precipitado, é um julgamento errado. Você deve primeiro corrigir a sua vida nesse quesito, e depois, então, você deve confrontar esse irmão. Então, esse julgamento temerário é que Jesus está tratando aqui, o julgamento hipócrita, o julgamento errôneo, aquele julgamento em que você condena e está praticando de maneira mais agravante ainda a mesma coisa. Vamos ver nas Escrituras, em alguns textos, se nós devemos julgar, em que casos nós devemos julgar. Todo crente deve julgar o pecado dentro da igreja. Você é um crente, e obviamente, por ser crente, você tem que estar dentro de uma igreja, então, você deve julgar, condenar o pecado dentro da sua igreja. Em 1 Coríntios 5, 12 e 13, em diante, dentro da igreja, na igreja de Corinto, havia muita imoralidade entre os corintios. A imoralidade era terrível dentro daquela igreja, a ponto de um filho possuir a sua própria madrasta, madrasta, ou seja, a mulher do seu pai. E esse cidadão que possuiu a mulher do seu pai estava dentro da igreja, na maior cara lavada, e a igreja não fez nada. Os crentes de Coríntios se calaram, não fizeram nada. E o apóstolo Paulo, então, escreve a carta aos corintios para orientá-los a respeito disso. Veja o que diz em Coríntios 5, 12 e em diante. Mas agora estou escrevendo que não devam associar-se com qualquer que dizendo-se, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Como, observe aqui, haveria eu de julgar os de fora da igreja? Esses de fora aqui, os idólatras, os caluniadores, os alcoólatras, ladrões, esses que, dizendo ser irmão, esses que não são irmão, mas que dizem ser irmão, esses são os de fora. Por que eu vou julgar eles? Se eu não posso nem mesmo julgar os de dentro? Se a igreja não era nem mesmo capaz de julgar os que estavam lá dentro? Versículo 3, Deus julgará os de fora. Ou seja, os de fora da igreja não é responsabilidade minha. Nós, como igreja, não devemos julgar os de fora. Deus é quem vai julgá-los. Mas os de dentro, o apóstolo Paulo dá a sentença. Expulsem, ou seja, a sentença do julgamento. Eles, depois de julgarem, avaliarem, chegaram à conclusão, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, nós devemos julgar o pecado dos crentes dentro da igreja? Sim, nós temos que julgar. Essa é a nossa responsabilidade. Todo crente deve julgar. Lembrando que você não deve estar na situação igual ou pior da pessoa que você está exercendo esse julgamento. Aqui, o apóstolo Paulo nos dá essa explicação muito clara. Ah, mas há também aqui uma outra ocasião em que nós devemos julgar. Nós, os crentes, devemos ter sabedoria para julgar dentro das igrejas brigas de irmãos. Às vezes, nós pensamos que os irmãos não brigam, né? Os irmãos não têm atritos, não brigam. Isso não é verdade, porque a igreja é constituída de pecadores que foram regenerados pelo sangue de Cristo, mas que ainda pecam. E, às vezes, há atritos, brigas, desavenças dentro da igreja. Na época de Corinto, o que estava acontecendo? Os irmãos brigavam na igreja, brigavam entre si e levavam isso para o tribunal para resolver a situação. E Paulo está falando assim, não, não, vocês não devem fazer isso. Veja o que ele diz no capítulo 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Ou seja, vocês não devem levar a causa para os ímpios julgarem. Os santos, ou seja, os crentes, é que devem julgar essa situação. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Observe, temos que julgar essas causas. Versículo 3. Vocês nem sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Então, observe que nós temos que julgar briga, problemas dentro da igreja entre irmãos. Nós não podemos cruzar os braços e pensar que é problema dos dois irmãos, eles que se resolvam. Nós temos que, como sábios juízes, julgar essas causas e tomar, obviamente, as decisões corretas, as orientações corretas a esses irmãos. Em 1 Coríntios 14, 29, também tem uma outra questão que nós devemos julgar. E esse aqui é bem curioso. Tratando-se de profetas, fale dois ou três. E os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Agora, o apóstolo Paulo está tratando em Coríntios a respeito da pregação feita no púlpito. E essa pregação feita no púlpito aqui, deve ser julgada cuidadosamente por nós, os crentes. Você, crente, tem a obrigação de julgar tudo o que é dito no púlpito. Com parâmetro no quê? Com parâmetro nas Escrituras. Tudo o que é proferido pelo seu pastor ou pelo seu líder religioso tem que ser submetido. Você tem que julgá-lo. Você tem que julgar as suas palavras, julgar o que está sendo dito à luz das Escrituras. Para saber se o que ele está falando é de fato correto ou não. Então, você deve sim julgar a pregação que é feita pelo seu pastor. Hoje, muitos pregadores usam esse texto de Mateus 7 para inibir, coibir as suas ovelhas no que diz respeito ao julgamento. E as ovelhas, então, vê que o pastor está pregando errado, vê que às vezes o pastor está pregando mal, não está se esforçando. Ela tem que julgar cuidadosamente, mas ela não pode pronunciar a sua sentença. Porque o pastor vai apontar para ela e vai falar assim, você está me julgando. Se ele disser isso para você, eu diria, estou mesmo. E a Bíblia que mandou eu julgar isso, eu estou aqui para te ajudar. Quero mostrar para você que você está errado nisso, nisso, nisso. Então, você tem essa responsabilidade. Sem contar o jargão que é usado, né? Você está se levantando contra o ungido do Senhor. Nós já vimos que isso é tolice e que a palavra ungido está se referindo aos reis e ao Messias mesmo, né? Então, nós vimos isso aqui também. Então, não sejam coibidos. Vocês têm que julgar tudo o que é dito, até mesmo o que eu digo aqui, o que o Joel diz, o que qualquer um que participa na sala fala, vocês não devem receber de bom grado. Vocês devem, antes de tudo, avaliar e julgar cuidadosamente. Porque nós somos seres humanos e nós somos passíveis de erros, assim como o seu líder também é. Então, nós devemos julgar? Sim, nós devemos julgar. Nós devemos evitar o julgamento temerário, ou seja, o julgamento hipócrita. Do contrário, nós devemos julgar imoralidade dentro da igreja, devemos julgar brigas de irmãos e nós devemos julgar as mensagens, as pregações ditas de cima dos púlpitos. Ok, irmãos. Muito obrigado por essa explicação. Creio que esse capítulo 7 ficou bem explicado, essa questão do julgamento. É algo, é um assunto, assim, que creio que é bem polêmico. Todo mundo já deve ter ouvido, sei que já congregou em alguma igreja, já deve ter ouvido muito essa frase, né? Não julgue quem sou eu para julgar. Então, fica aqui a explicação, que de agora em diante, então, tudo o que nós ouvimos, seja aqui nesse mesmo, nesse estudo mesmo, ou na pregação da palavra, na sua igreja, ou qualquer outro estudo que você estiver participando aí, faça como está escrito em 1 Coríntios ali. Julgue, né? Analise o texto cuidadosamente para saber se aquela pessoa, se aquilo que aquela pessoa está dizendo realmente está de acordo com as escrituras. Como o nosso irmão mesmo disse, agora há pouco, nós somos seres humanos e somos falhos, né? E em algum momento nós podemos falhar. Então, fica aí a dica aí. Então, espero que os irmãos tenham apreciado esse estudo aqui. E fiquem todos na paz de Cristo. Graças a paz, então, a todos. E lembrem dos comentários na outra sala, que podem ali estar fazendo, então, as suas aplicações e as suas perguntas ou as suas colocações do que você achou a respeito dessa lição aqui. Pode falar lá o que mais te chocou, o que mais te marcou, o que você entendia errado. Isso pode ajudar também ao desenvolvimento dos outros irmãos. Então, quando alguém falar para você, não julgue para não ser julgado, você diga, não distorça as escrituras para não ser como o diabo. Essa é a frase do Paul Washer, né? Alguém falou para ele, não julgue para não ser julgado. Ele falou, não distorça as escrituras para não ser como o diabo. Ele que gosta de fazer isso. Então, um bom dia a todos e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Então, um bom dia a todos e a paz do nosso Senhor Jesus.